Coronel, vem como dar uma demonstração aí pra gente, como é que pode fazer aí no dia da queima dos fogos rapidamente? Com certeza, a gente vai demonstrar aqui, nós temos aqui a caixa, você tem a caixa, você tira aqui o primeiro artefato, você nunca deve, aqui onde nós temos o ponto de ignição, depois que você coloca o fogo, depois que você coloca o fogo com isqueiro, ele tem de 4 a 5 minutos até chegar aqui na parte que vai explodir aqui dentro do rojão. Então você nunca deve soltá-lo de maneira, dessa maneira, com o corpo próximo aonde ele vai ter o ponto de ignição. Você sempre deve procurar o artefato, tipo um cabo de vassoura, de madeira, coloca o objeto e tem uma distância maior do seu corpo. Aqui você está totalmente seguro. Ok, obrigada, é isso aí, viu Soares? Então fica a dica, manter a distância pra não ter nenhum tipo de problema, nem queimaduras e futuras amputações, viu? Eu volto com vocês.